Realmente mais baixo Nesta última rodada do quadrangular Olha que cesta sensacional fez É um jogo importante O Zizilma no jogo final São Bento do Sul ficou com vice campeonato Derrubada perfeita por ali o Luan Mas perde, perde para o jogador menor O Henrique Henrique não tá nem a jogar com o Bernardo Bernardo viu a bola baixa do tapinha Sensacional Jogando pela ala com o Arthur Arthur penetra, usa a tabela Foi perfeito na finalização Com dificuldade Três pontos Responde Rapidamente mais dois pontos Tenta reagir o Cristiano Depois daquela conversa de vestiário De três Fazendo cair para cinco pontos A desvantagem do placar Tenta responder o Blumenau Na velocidade Foi perfeito o Brian Que roubada sensacional do time de Blumenau Que sai jogando com o Brian Usa a tabela Vai perfeito na finalização O Enzo O time Itajaí tem duas vitórias E Blumenau vai torcer Dezesseiro Dezessete Luiz Cinco Mafra Equipe do técnico Japa É com você Júlio Muito bem Começa o jogo Que tem arbitragem de Leandro Senna Baixos Jogadores esguios Finos Que prometem muita ação Na manutenção da posse de bola Sobe em disparada O jogador número cinco Matheus Joinville Joinville Grita a torcida de um lado Itajaí Itajaí Grita No ouço Jogo por aqui Trinta camisa Foi lá Lucas Vem pro jogo O time de Joinville Tentando neutralizar as ações ofensivas Do time Nesta final Do campeonato estadual Sub-13 Prende esta bola Tem Matheus por jogar Dentro do garrafão está o Murilo Dentro está ele Veja você Outra vez o Murilo Esse rapaz 50 segundos pra terminar o jogo Vai fazendo festa A torcida Itajaíense por aqui Aproveita o Bruno Pega o rebote O Mafra Vem pra jogar Cai Começa a contagem regressiva Termina o jogo 75 a 32 Itajaí É campeão Sub-13 Masculino